Vamos amigos, balançando o corpinho, assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Obrinho, obrinho, obrinho Obrinho, obrinho, obrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Começa! Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro, com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro, com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro, com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro, com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro, com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro, com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Eu sou um vagalume Peixinho de luz Turmo todo dia Mais que todo mundo Saio pelas noites Quando o sol se vai E minha barriguinha Brilha sem parar Quando estou voando Com minhas amiguinhas Sinto um vento fresco Entre as minhas asinhas Vejam, nós somos mil As lanterinhas No jatim Bichinho de luz Como estrelinhas No céu azul Eu sou um vagalume Peixinho de luz Turmo todo dia Mais que todo mundo Saio pelas noites Quando o sol se vai E minha barriguinha Brilha sem parar Quando estou voando Com minhas amiguinhas Sinto um vento fresco Entre as minhas asinhas Vejam, nós somos mil As lanterinhas No jatim Bichinho de luz Como estrelinhas No céu azul Bichinho de luz Como estrelinhas No céu azul O sea azul Bichinho de luz 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 Oh, meu amor Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir, querem brincar até o outro dia Um bichinho joga a bola, joga a bola, joga a bola Um bichinho joga a bola e quer jogar até o outro dia O outro assiste televisão, televisão, televisão O outro assiste televisão, quer continuar até o outro dia Os bichinhos não querem dormir, não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir, querem brincar até o outro dia Os bichinhos não querem dormir, não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir, querem brincar até o outro dia Um está brincando de quebra-cabeça, de quebra-cabeça, de quebra-cabeça Um está brincando de quebra-cabeça e quer brincar até o outro dia O outro agora quer desenhar, desenhar, desenhar O outro agora quer desenhar e desenhar até o outro dia Os bichinhos não querem dormir, não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir, querem brincar até o outro dia Os pichinhos não querem dormir Os pichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia Com minhas mãos eu toco tudo Com os meus pés caminho assim Com os meus olhos, olho e olho Tudo que está aqui Com meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha boca estou cantando O que eu aprendi Com minhas mãos eu te saúdo Com os meus pés posso pular Com os meus braços eu te abraço E te convido pra brincar Com os meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando A formiga torto é muito distraída Bem desajeitada Sempre está caindo A formiga torto Quando vai passear Ela se impede Ela se impede Ela se impede Ela não sabe voltar A formiga torto A formiga torto Sobe pelas e a formiga torto Sobe pelas folhas Sobe pelas folhas E anda no tobogão Sobe pelas folhas Sobe pelas folhas Sobe pelas folhas E anda no tobogão A Fomiga Toto Sempre está contente Ela ri de tudo Até de seus tropeços Ela gosta do perfume Que tem o jasmin Mas se ela chega Vai coçar o seu nariz A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas colhas E anda no tobogã A Fomiga Toto A Fomiga Toto Todo banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fomiga Toto Ela nunca tem pressa Não sabe de horários Muito cedo nunca chega E quando é de noite Lá no jardim Ela tira uma someda Numa flor que viu ali A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas colhas E anda no tobogã A Fomiga Toto A Fomiga Toto Todo banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fomiga Toto A Fomiga Toto Sobe pelas colhas E anda no polvogão A formiga totou A formiga totou Um banho em bolsinhas Depois vai descansar Sei que sou pequeno Mas tudo que eu fizer Pode mudar ou amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol Minha sonha só sou de calar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Sei que sou pequeno Mas tudo que eu fizer Pode mudar ou amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas gosto de escalar Meu planeta é o melhor Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Vamos mudar o mundo com essa canção Era outro dia de sol E toda a formiga percebeu E toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar um passeio? Talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Não quer não! A alieninha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim ele vai nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar E agora sim ele vai nos mostrar Lolo vai cantar Cri 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 Lolo vai dançar O grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz O grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz Cri 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 Lolo vai cantar Cri 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 Lolo vai dançar O grilo Lolo gosta de atuar Que batam palmas sem parar O grilo Lolo gosta de atuar Que batam palmas sem parar Cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar Se ele errou na canção Ele sente vergonha, não fica assim não Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri-cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar Cri-cri, cri-cri-cri, Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri, Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Cri-cri, cri-cri-cri, Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri, Lolo vai dançar Cri-cri, 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 Lolo vai cantar Cri-cri, 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 Lolo vai dançar Cri-cri, 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 Lolo vai dançar Era outro dia de sol E toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar um passeio? Talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Alelinha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim Ele vai nos mostrar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão Levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir Dance até cair A festa já vai começar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão Levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir A música está aqui Vamos todos celebrar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos nimmt E palmas pra você Chegou a hora de dançar Chegou a hora de dançar Ha 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 Vamos todos sair pra cantar Vamos todos dançar sem parar Vamos todos dizer no passo As palavras mágicas pra começar As palavras mágicas pra começar Vamos todos juntos desfrutar E que a festa não acabe mais Vamos repetir uma vez mais As palavras mágicas pra começar As palavras mágicas pra começar Vamos todos começar a sonhar Que a festa não acabe nunca mais Pra ficarmos felizes vamos precisar Das palavras mágicas pra começar Das palavras mágicas pra começar Coopi, coó, coosinde Coopi, coó, coó, coo, coó Coopi, coó, coo Coopi, coó, coó Coopi, coó Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Assim começa esta canção, todos vão dançar Os bichinhos já estão prontos, vamos lá Eles vão ter que aprender, os passos vão fazer Todos juntos e unidos, vamos ver Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente, um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar Os que podem voar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar E continua a canção com esse rock'n'roll Os bichinhos se divertem de montão Batem palmas no compasso, não param de dançar No céu e na terra, eles vão brilhar Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos, 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 bichinhos vão dançar E vão começar E vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente, um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os bichinhos vão dançar E os que podem voar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Pelas manhãs, quando ele acorda Muito contente de dormir no seu jasmin Pouco a pouco, bem preguiçoso Ele começa a passear pelo jardim Pouco caracol, pouco caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Pouco caracol, pouco caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Pouco caracol, pouco caracol Pelo jardim vai cantando sua canção Pouco caracol, pouco caracol Pelo jardim vai cantando sua canção Pouco caracol, pouco caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Pouco caracol, pouco caracol Pelo jardim vai cantando sua canção Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Bichie, 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 bichie Kids A cumbia chegou e vai tocar Bichie, 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 bichie Kids A cumbia chegou, vamos dançar Bichie, bichie, bichie Kids A cúmia chegou e vai tocar Biti, 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 kids A cúmia chegou, vamos dançar As mãos pra cima Todos pulando E dando bem alto E todos cantando Biti, 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 kids A cúmia chegou e vai tocar Biti, 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 kids A cúmia chegou, vamos dançar Biti, 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 kids A cúmia chegou e vai tocar Biti, 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 kids A cúmia chegou, vamos dançar E vamos lá baixo Luz mexendo daqui pra lá E vamos pra cima Outra vez Vamos pular De um lado pro outro Gritando em banho Fazendo uma roda Vamos dançar As mãos pra cima E uma energia Essa é a cúmia que vai tocar Biti, 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 kids A cúmia chegou e vai tocar Biti, 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 kids A cúmia chegou, vamos dançar Biti, 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 kids A cúbia chegou e vai tocar Biti, 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 kids A cúbia chegou, vamos dançar Biti, 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 kids Pulando, gritando, é, é Biti, 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 kids Pulando, gritando, é, é Biti, 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 kids Pulando, gritando, é, é Biti, 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 kids A cúbia chegou, vamos dançar Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho E dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Quero um abraço Mais um beijinho Quem é, quem é, que está De parabéns Quem é, que está De parabéns O cara como faz barulho quando passa Ele gosta do rock'n'roll E no verão Torme numa folha Quando ele tem calor O cara como faz bem devagarinho Levando sua casa sempre assim Fazendo desenhos com a barriga Deixando um caminho que brilha o sol O cara como, como, como O cara como, como, como Se passeia pelo sol O cara como, como, como O cara como, como, como Se passeia pelo sol Pela manhã aparece na janela Com muita grama e flores de cor Ao meio dia estica seu copinho E logo continua o caracol O cara como, 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 como Você acha na tarde De vagar, andou pela fazenda E já de noite Cumprimenta aos bichinhos Dá um beijo com pijama pra dormir O cara como, como, o cara como, como Se passeia pelo sol O cara como, como, o cara como, como Se passeia pelo sol De cara co co co, de cara co co co, se passeia pelo sol, de cara co co co, de cara co co co, se passeia pelo sol. Na outra noite adivinha o que aconteceu, eu estava triste e não podia adormecer. E ouvi uma música que vinha do jardim, abri a janela e adivinha o que descobri. No meio da grama em alvoroço e feliz, todos os bichinhos estavam juntos para ouvir. O Grilo João que repetia sem parar, que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar. Ai Grilo João, ai Grilo João, com seu canto todas as pernas se vão, se vão. Ai Grilo João, ai Grilo João, com seu canto todas as pernas se vão, se vão. Ai Grilo João, ai Grilo João, ai Grilo João, ai Grilo João, com seu canto todas as pernas se vão. Ai Grilo João, com seu canto todas as pernas se vão, se vão. Ai Grilo João, ai Grilo João, com seu canto todas as pernas se vão, se vão. Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Quem sabe, quem sabe, se esperamos um pouquinho vamos descobrir Cantemos mais rápido e que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Quem sabe, quem sabe, se esperamos um pouquinho vamos descobrir Tentemos mais rápido e que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada, aonde vão Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada, aonde vão Quem sabe, quem sabe, se esperarmos um pouquinho vamos descobrir Tentemos mais lento e logo vão chegar Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada, aonde vão Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada, aonde vão Quem sabe, quem sabe, se esperarmos um pouquinho vamos descobrir Chegaram, chegaram os bichinhos, sabemos aonde vão Borboletinha está na cozinha Prepara doces pra vizinha Pudim de mel e de limão Borboletinha cozinha então Muito bem! Borboletinha é cozinheira Com seu chapéu lá na cabeça Vai por aqui, vai por lá Os ingredientes estão prontos já Legal! Legal! Os convidados já vão chegando com muita fome E presentes é lágris Oi! E sorri E convida Pudim É isso aí! Pudim de mel e de limão Borboletinha agitou a mesa Para seus amigos Deu uma surpresa Pudim de mel e de limão Borboletinha 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 Cozinha então Bem demais! Vamos fazer uma rota Redonda como uma pizza Você põe as azeitonas E eu vou rir com alegria Roda, roda, roda Redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panqueca Você enrola pouco a pouco E eu ponho doce de leite Roda, roda, roda Roda, roda, redonda Roda, roda, redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma lua Você desenha sua cara E eu coloco uma pluma Roda, 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 roda Roda, roda, redonda Roda, roda, redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panela Você põe água bem quente E eu bebo a sopa todinha Roda, roda, roda Redonda Roda, roda, redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Redondinha como um sol Você fica vermelho Que eu tenho muito calor Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Para para papapá, para para papapá Lá 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 Avelinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando cada coisa em seu lugar Avelinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta é de arrumar Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta é de arrumar Avelinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Para para papapá, para para papapá Lá 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 Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock and roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Vila igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock and roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Vila igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Oi! Se você tem vontade de bater palmas Se você tem vontade de bater palmas Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade Bata as palmas Se você tem vontade de espirrar Atis Se você tem vontade de espirrar Atis Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade de espirrar Atis Se você tem vontade de te assustar Bum! Se você tem vontade de te assustar Bum! Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade de te assustar Bum! Se nós temos vontade de brincar e cantar Essa música vai continuar Se você tem vontade de te assustar 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 Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de rir Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te cumprimentar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Tipo! Era um dia de outono bem nublado Os bichinhos madrugavam sim E a formiga era a primeira Tens o café e se exercicou Naná, aranha está descendo Bem bonita ela se arrumou Todos desfrutando desse dia Todos menos uma O que foi? A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Naná, 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 naná A joaninha Kiki não quer acordar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Voar 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 Toda a formiga Que subir tem alto No alto de uma árvore Alto até o sol Toto, a formiga, quis subir bem alto No alto de uma árvore, mas caiu no chão A formiga é bem valente, como a aranha quer escalar Preocupados, todos dizem, ai, Toto, não vai dar Esse cara está muito solto, esse outro vai quebrar A formiga foi zapada e até o chão foi parar Toto, a formiga, quis subir bem alto No alto de uma árvore, alto até o sol Toto, a formiga, quis subir bem alto No alto de uma árvore, mas caiu no chão A formiga estava aprendendo e de novo foi escalar Quando algo não funciona de novo, vamos tentar Dessa vez teve cuidado, dessa vez se segurou Dessa vez a formiguinha bem, 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 bem alto chegou Toto, a formiga, quis subir bem alto No alto de uma árvore, alto até o sol Toto, a formiga, quis subir bem alto No alto de uma árvore, dessa vez não caiu Bem alto chegou Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, os velhos se agitam Eu nunca paro de dançar Mexendo a cabeça, sacudindo, sacudindo Levanto os meus ombros, marcando o compasso Pra fora a barriguinha e pulo para trás Abro os meus ombros, abro os meus ombros, abro os meus braços Abro os meus braços para voar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Com os pés juntinhos, logo assentar As minhas perninhas, as minhas perninhas Vou exercitar Faço bicicleta, muito pedalar E quando eu termino, volto a me levantar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Como um peão, vou girando sem parar E com muito cuidado, quando eu vou frear Mexendo a cintura, girar e girar E quando a gente cansa, começamos a cantar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar As minhas perninhas, batem, batem palmas Vamos amarrar e levá-las para trás Logo vou soltá-las, os meus pés vou tocar Também meu tornozelo e pra trás vou caminhar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam E eu nunca paro de dançar E eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio de um galho Tinha escondido a sua cama Comia pedaços de folhas Pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar Aos bichinhos que podiam voar E não serei como eles Perguntava olhando ao céu Porque eu terei que me arrastar Tudo que eu quero é voar Hoje aconteceu um fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seda Ficou nunca solo, só ela O inverno inteiro dormiu E com asa se ela acordou Agora já posso voar Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou Bebe, abelinha e espichou Bebe, abelinha e espichou Estava muito frio E ela não se acasalhou Bebe, abelinha e espichou Lá, lá, a mosca está com tosse Lá, lá, a mosca está com tosse Estava muito frio E ela não se acasalhou Lá, lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio E ele não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe, abelinha e espichou Bebe a velhinha já sarou Ganhou um casaquinho que vai lhe dar calor Bebe a velhinha já sarou Lá lá a mosca já sarou Lá lá a mosca já sarou Ganhou um cachecão que vai lhe dar muito calor Lá lá a mosca já sarou O caracol já sarou O caracol já sarou Ganhou um chapeuzinho que vai lhe dar calor O caracol já sarou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos agasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar O caracol já sarou A mosca, a mosca Lá lá a mosca não consegue esperar mais Lá lá a mosca A mosca, a mosca Lá lá a mosca não consegue esperar mais Lá lá a mosca Bem cedinho Lá lá a mosca, bem cedinho Lá lá a mosca Lá lá a mosca, bem cedo, lá lá a mosca Lá lá a mosca e a mosca A mosca e comenta Ano 쉬a還 pra lhe dar calor Lá lá a mosca Ninguém acorda, ela espia pela janela e nada mudou A mosca, a mosca, lá lá a mosca não consegue esperar mais Lá lá a mosca, a mosca, a mosca, lá lá a mosca não consegue esperar mais Lá lá a mosca, a mosca, a mosca, lá lá a mosca não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca A mosca, a mosca Lá, lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca